Para bater nos escoceses, hein? Mas que escocese é que é que é? Este está me ajeitando a mim, que sou genovese, estou em guerra com Veneza, com aquela cabeça de porco do Marco Polo. Mas que Marco Polo é que é que é, hein? Isto vai ficar muito bonito no Porto d'Arfleur, em França. Oh, palavra de Philippe Lebeau. Façamos antes assim. Para não haver cá confusões, eu proponho que a barca passe, sei lá, uma semana em Inglaterra, uma semana em Génova, uma semana em França e uma semana em Portugal. Depois a barca poderá repetir vezes e vezes sem conta este circuito. Se toda a gente estiver de acordo, tudo bem com todos, tudo bem comigo também, Denise. Mas essa barquinha tem que vir cheio de Encidos de Lamego, que eu adoro aquelas horicinhas. Com certeza. Encidos de Lamego serão exportados para a Inglaterra. Então, England out. Tu te vende para tudo e tu te vende para mim também. Mas, Denise, essa barquinha para mim tem que vir cheio de Docinho e de Santa Clara. Com certeza. Docinhos de Santa Clara irão para Génova. Então, Génova, tchau. Denise, agora que estamos aqui sozinhos, não é? Não podemos fazer um pequeno acordo debaixo de la mesa para eu ficar com a barquinha só para mim? Pois, está claro que não. Esta barca foi construída para servir única e exclusivamente os interesses da nação de Portugal. Ai é! Ai é! Ai é! Ai é! Ai é! Ai é! Então, olha, Denise, olha. Tu esquece, porque não vai ser a tua filha Constança, que vai casar com Fernando Castelo. Vai ser a minha filha na França. France, adieu! Oh, céus! Sem aquele acordo com Castela, nunca mais vou ver a minha fronteira definida. É, de facto, esta questão levantou uma discussão que para Serres Albeda não foi em dias, nem em semanas, nem em meses. Foram anos para Serres Albeda. Mas ficou resolvida com o Tratado de Alcanizes em 1297. Na década que se seguiu, Dom Dinis viu o poder régio afirmar-se. Viu as alianças externas que desenvolveu darem os seus frutos. Mas também assistiu a um crescendo de tensão com certa parte da nobreza, que atingiu um pico a quando das partilhas do Conde de Barcelos. Não, porque o filho natural barra bastardo de Dom Dinis tenha sido claramente beneficiado para o Tribunal do Reino. Foi mais porque o Infante Afonso, o legítimo sucessor do trono, não viu com bons olhos a nomeação de Dom Afonso Sanches como morde ou memore de seu pai. Mas afinal, o que é que vem a ser isto? Olha, se estou em primeiro lugar, a mim nem sequer me parece um tribunal. Isto a mim parece mais uma banca de favoristas, ou de falsidistas, ou sei lá o que é. E depois, o que é que o meu papá pensa que é para nomear este salafrário, destas safardanas, destas fontes sanches, morde ou memore? O que é que ele não percebe? A sério? O que é que ele não está a perceber? Olha, eu é que sou o preferido do papá, o que é que tu não entendes? Ah, é, tu até pode ser o preferido do papá, e até pode ser o morde ou memore daqui. Mas eu é que sou um legítimo sucessor do trono, estás a ver? Sabes uma coisa? Eu conheço muita gente que não gosta de ti, nem de ti nem de papá. Isto não vai ficar assim. Dito e feito. Não ficou assim. Havia muitos nobres descontentes com certas e determinadas inquisições, certos e determinados afuramentos, certas e determinadas perdas de privilégios. E todos eles se uniram em torno do infantafoso legítimo sucessor do trono. Começaram a surgir pequenas escaramuças aqui e ali, até que foram escalando de intensidades, até 1319, onde estava a guerra civil. Uma guerra que apõe sangue do mesmo sangue, e que só conhece o seu desfecho, depois da célebre peleja de Alvalado. No campo de Alvalado, de um lado, as hostes leais a Dom Diniz, encabeçadas pelo seu filho Dom Afonso Sánchez, revelavam sua mestria na nobre arte do ataque. Toma! Toma! Pega! Toma! 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 Do outro lado, as hostes leais ao infante Afonso, legítimo sucessor do trono, revelavam a sua mestre.